Nesse vídeo, eu vou te ensinar a usar a palavra through em 10 situações do dia a dia de forma prática e direta, assim como deve ser o inglês da vida real. Bora! Quando você tem uma palavra com vários significados, isso é um problema para o seu cérebro, porque ele fica assim, tá bom, through quer dizer o quê? Quer dizer isso, ah, e isso também, ah, e aquilo outro também, ah, então tá bom, então isso, aquilo, aquilo outro e mais aquele outro. Então, você consegue usar de tantas formas que na hora de colocar em prática, você trava, o seu cérebro trava e você não sabe como usar, porque fica com medo de cometer um erro, de passar vergonha, e aí você acaba não evoluindo. Porque o nosso cérebro, ele gosta de associar uma palavra para um significado, mas pode ficar em paz, porque agora você vai aprender a conectar todos esses significados a uma ideia central. He hit the nail through the wood. Ele acertou o prego na madeira, tá? Então tá bom, o prego na madeira é through the wood. Aqui você tem aquela imagem do prego atravessando a madeira. Então, quando ele acerta o prego com o martelo, o prego atravessa. Então, esse ato de atravessar, passar pela madeira é through the wood. He hit the nail through the wood. They spent a couple of hours walking through the mall. Então, eles passaram algumas horas passeando, caminhando, andando pelo shopping. Esse walking through the mall tem essa ideia. Então, você pode ter essas traduções. Andar pelo shopping, passear pelo shopping, passar pelo shopping. Porque é uma área, né? O shopping ali, você tem uma área e a pessoa tá passando por aquela área. Então, ele tá fazendo o walking de caminhar, andar, through the mall. Pelo shopping. The bathroom is through that hallway on the left. O banheiro fica naquele corredor à esquerda, né? Então, esse naquele, gente, ele tá indicando. Quando você tá pedindo informação, você fala assim, onde que fica o banheiro? O banheiro fica naquele corredor à esquerda. Então, você vai ter que... Imagina o seguinte, ó. Você tá aqui. Você tem um corredor que a pessoa tá te indicando. E aí, no final desse corredor, você vai virar à esquerda. Então, pra sair desse ponto e chegar até o banheiro, você tem que passar aonde? Through that hallway. Passar por aquele corredor. Então, a gente traduz como o banheiro fica naquele corredor. Porque é uma forma que a gente entende aqui no Brasil, que é a tradução que corresponde à nossa forma de falar. Mas o through tá sendo usado pra isso. Ele tá falando, ó. Você vai sair daqui e the bathroom is through that hallway on the left. He got caught driving through a red light. Ele foi pego atravessando um sinal vermelho. Então, o atravessar o sinal vermelho é aquela imagem, né? Do driving. Então, ele tá dirigindo, driving, e aí ele fez o driving through. Ou seja, dirigiu passando. Dirigiu pelo sinal vermelho. Driving through. Ele cortou, atravessou, passou pelo sinal vermelho. I learned of the job opening through Lucy. Eu ouvi falar da vaga de emprego through Lucy. Então, pela Lucy, por meio da Lucy, através da Lucy. Então, você tem a vaga de emprego, você tem eu aqui, eu tô aqui. A informação que chegou até mim passou pela Lucy. Então, I learned of the job opening through Lucy. Nós vamos ter sucesso. Nós só teremos sucesso com muito trabalho. Então, aqui você fala, nossa, com muito trabalho. Então, o through é o com. Sim, é o com. Mas o que ele tá falando? A gente só vai ter sucesso. Então, we will succeed only through. Então, apenas através do trabalho duro. Através de muito trabalho. É aquela mesma ideia. Pensa comigo. Você quer ter sucesso. Imagina que o sucesso tá aqui. Como que eu chego até ele? Eu tenho que passar por o quê? Pelo que eu tenho que passar? Through hard work. Pelo trabalho duro. Então, só acontece através do trabalho duro. Through hard work. The students had time to go through their notes. Os alunos tiveram tempo de go through their notes. De passar pelas suas anotações. Se você passa pelas suas anotações, go through, você tá fazendo o quê? Você tá revisando. Então, os alunos tiveram tempo de revisar as suas anotações. Nesse caso, ele entra aqui como uma revisão. Porque você tá fazendo o quê? Você tá fazendo o go through their notes. Você tá revisando. Você tá passando pelas suas anotações. He slept through the movie. Ele dormiu through the movie. Aqui você imagina o seguinte. Porque a tradução é mais ou menos assim. Ele dormiu durante o filme. E qual que é a ideia? Você tá passando o filme lá. Então, tem a linha do tempo. E ele dormiu. He slept through the movie. Durante o filme. Conforme passava o filme. Conforme ele passava pelo filme. Porque você tá passando pelo filme de uma certa forma, certo? O filme vai passando. Tem uma linha do tempo. Ele vai acabar uma hora. Então, quando você fala que você fez algo through the movie. No caso, dormiu. Ele dormiu durante o filme. He slept through the movie. Também dá pra usar pra referências de tempo maior. Como uma estação do ano, por exemplo. Many students work through the summer. Muitos alunos, estudantes, trabalham o quê? Through the summer. Durante o verão. Many students work through the summer. The stores open Monday through Friday. Então, aqui a loja, ela tá aberta Monday. De segunda. Through. Passando por todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta. Friday. Through Friday. Então, de segunda a sexta. Monday through Friday. We're through the worst part of the project. Nós já superamos a pior parte do projeto. Por que superamos? Se você fala que você já está through com a pior parte do projeto. É que você já passou por ela. Então, se você já passou por aquilo. Você já superou. We're through the worst part of the project. Recapitulando. Se você parar pra observar. Tudo que a gente falou aqui. De todas as traduções e significados. Todos eles passam por uma ideia central. Que é passar por algo. O prego batido pelo martelo. Ele passa pela madeira. Ele atravessa a madeira. As pessoas andando pelo shopping. Elas estão passando por todos os lugares do shopping. Quando o banheiro fica naquele corredor à esquerda. Significa que você tem que passar. Você tem que atravessar aquele corredor. Atravessar o sinal. Cortar o sinal. É passar por ele. E a pessoa que dorme durante o filme. Ela passa pelo filme dormindo. Então, a ideia central da palavra through. Se você for resumir a palavra em apenas um sentido. Tudo se resume a passar por algo. Atravessar algo. Seja literalmente. Seja figurativamente. Certo? E se você aprendeu alguma coisa com esse conteúdo. Deixe o seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito. Para não perder os próximos vídeos. Certo? Te vejo no próximo. Um abraço.